Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, esse sorriso que vocês estão vendo, essa minha empolgação é tudo mentira. Eu tô bem chateado, galera. Pois é, tudo falsidade, tô bem triste porque o meu carro zoou mesmo, o meu carro quebrou. Pra quem não tá ligado, no final de semana emprestei o carro pro meu amigo, que foi dar uma voltinha e tal, e errou, acabou pegando os pneus e quebrou bastante coisa. Se vocês quiserem ver esse vídeo completo, galera, vai lá no meu canal, é o último vídeo, acho que eu postei. Mano, foi tenso, foi o negócio. E como já era tarde, a gente precisava voltar pra casa, né, eu simplesmente peguei o carro, botei na carretinha. Eu nem sei qual é o real estrago, eu sei que a caixa de direção zoou, um lado da roda soltou. Então eu trouxe aqui na oficina e a gente vai ver, né, todo o estrago dessa batida. Dá pra ver que o carro tá zoado só pela carretinha aqui, ó, mano. Um lado tá, tipo, virado pra esquerda e o outro lado tá reto, né. Só por aí já viu que deu cagada. Então vamos tirar o carro da carretinha, vamos precisar a ajuda dos meus amigos. E aí a gente vai levantar o carro no elevador e olhar tudo de perto, né, ver o que que deu aí, qual vai ser o tamanho do prejuízo. Complicado movimentar o carro que a roda não responde mais, né, a direção tá solta. Tem que ficar aqui, ó, na mão, no braço. Desmontamos a roda. Lá na hora a gente já viu que essa pecinha aqui, ó, ela tinha quebrado. Aqui vai o braço de direção, né, o bracinho quebrou. Isso aqui é aquela peça que usa pra deslocar a caixa de direção. Então esse bracinho quebrou, mas beleza, isso aí de menos. Esse bracinho aqui é bem fácil de substituir. É uma peça barata, não é dizer, é adaptado, né. A princípio Uniball aqui, essa junção também, tá tudo ok. Aqui também tudo ok, com o kit ângulo. Bracinho aqui também. Suspensão parece que tá ok. Apesar do arranhadinho ali no adesivo, parece que não deu nada. O maior problema, rapaziada, tá na caixa de direção. Essa peça toda aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é a caixa de direção. E aqui na ponta que zoou. Ó, essa barrinha aqui, ela ia aqui na caixa de direção. E com impacto, ela simplesmente arrancou tudo fora. E aí ela puxou a rosca, mano, e espanou tudo. Acabou até trincando ali. Acabou, mano. Isso já tinha acontecido uma vez. Lá em Londrina, eu tinha me acidentado com o Lúcio. Só que o impacto foi bem menor. Então acabou que só espanou a rosca. A gente fez uma rosca maior. Foi só botar outro parafuso e tudo ok. Aqui como a pancada foi muito grande, acabou quebrando a ponta ali da caixa de direção. Então, tô triste, mas pelo menos chegou a minha encomenda, mano, que eu tinha pedido. Tempo os bracinhos da roda traseira do Z. Vou abrir agora. Demorou pra caramba pra chegar, mas chegou. Se liga que tope os bracinhos, galera. Que da hora, azulzinho, mano. Olha só. Vamos abrir aqui, tirar a embalagem. Animal, né? Importado esse negócio aqui, coisa chique. Essa barrinha aqui, ó, vai substituir essa barra aqui, rapaziada. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela não tem nenhum tipo de regulagem, mano. E acaba que ela limita a regulagem da cambagem. Ou seja, a roda traseira fica muito deitada, não dá pra deixar ela mais reta. E os pneus acabam desgastando de forma muito errada. E aí é desperdício de pneu, né? Esse pneu aqui é um pneu que eu tava usando. Só pra vocês verem a diferença. O lado de fora tá bom ainda, mano. Não chegou nem na marquinha aqui, ó. É um pneu que daria pra rodar bastante. Porém, do lado de dentro, mano, olha só. Já tá quase no final. E é isso que tá acontecendo com o meu carro. A parte fora do pneu tá ok e a parte de dentro tá gastando demais. Tô desperdiçando o pneu, tô jogando o pneu fora. Mas tudo vai se resolver com essa pecinha nova. Vamos guardar as pecinhas aqui, que daqui a pouco a gente já vai montar elas. Bem, enquanto a gente tá esperando aqui desmontar algumas paradas, mano. Eu vou dar um rolezinho com o meu amigo, o cheveteiro Roberto, mano. Ele comprou um chevette há pouco tempo. O chevette tá todo original, mano. Não mexeu nada no motor. E a gente vai dar um rolezinho com ele. Eu quero mostrar pra vocês como que é um chevette, mano. Original lá. Sei lá que eu não quero aquele chevette 270, 280, mano. E a principal questão, galera. Chevette faz drift mesmo original? Eu sei que muita gente quer começar no drift, mas acha que drift é caro. O chevetinho, galera, custa pouco, vai, sei lá, de 5 mil reais. Já acha um chevetinho bom. Então é uma porta de entrada aí pra quem quer começar no drift, mano. Começar a se divertir sem gastar muito. E hoje a gente vai ver se realmente, mano, o chevette dá pra fazer drift, dá pra se divertir. Tô esperando ele. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Claro que um Silver S15 é bem mais legal que um chevette, né? Mas também é bem mais caro. Olha o chevette chegando aí, rapaziada. Ô, louco. Aí, rapaziada. Roberto, dono do chevette. Feliz proprietário, né, mano? Chevetinho. Dá só alegria. E aí, vamos dar um rolezinho? Hoje vamos lá. Hoje tá um tempinho meio chuvoso, chave não molha. E a gente vai aproveitar pra dar um rolezinho de chevette. Galera, tamo indo lá já no Speedway, que ali na oficina é um pouco apertado, assim. Eu quero mostrar o carro pra vocês. Tá originalzinho por dentro, muito top. E a gente já vai aproveitar, né, que o Speedway tem um bom lugar pra fazer drift, né? Não tem jeito melhor de mostrar pra vocês a graça do chevette do que fazendo drift. Como é que faz o cinto aqui, mano? Ah, tem que ir puxando aí. É normal. Não, mas ó, tá funcionando tudo, mano. Volante original? É. Original é uma desgraça, mas é horrível, né? É. Chegamos aqui já no Speedway. Chevetinho já veio aqui. Chegamos em segurança com o chevette. E eu vou mostrar pra vocês agora esse chevetinho que tá muito top. Roda a ediçãozinha aí. Galera, chevetinho muito top. A gente vai ver se realmente ele faz drift. Mas o mais importante é que o chevetinho que tá muito barato. Roberto, fala pra gente, mano, quanto é que tu pagou nesse chevetinho? 5.500 reais. Porra, mas 5.500 reais, certinho. Sim, só porque tá inteirinho. Esse é um chevette numa situação, tipo, top, assim. É, tá bom. Um chevette bom. E é um ano recente, né? Um chevette mais novo. É, 89. E o que que tu fez de modificação no carro, assim, pra fazer drift? Cara, eu botei a suspensão do Lúcio, umas buchas de PU. Suspensão Power Over, né? É. E aí, solda no diferencial e já era. Mas pera aí, eu fiquei sabendo aí que deu uns probleminha no teu diferencial, né? Quebrou algumas vezes, né, mano? Foi uma terceirização ali que não foi bem sentida. Não rolou, não deu certo. Não rolou. Quebrou umas 3, 4 vezes. Caraca! Aí eu comprei outro diferencial e foi feita uma solda correta lá, com a ajuda do Leandro, né, da oficina dele. Ah, pode crer. O Leandro lá da oficina que mexe nos meus carros, a gente pesquisou o Lúcio também, o Lúcio Turossi, ele deu a dica de como fazer. Aí o Leandro acompanhou a solda, mano, ficou top. Até então não deu problema, não quebrou, né? Não, ainda tô inteiro. Quebrou foi o cardan depois. Chevette assim, mano, arruma uma coisa, quebra outra. Mas você acostuma, vai quebrar toda hora. Hoje a gente vai fazer um teste, desde que tu soldou, não fez drift ainda direito, né? Não, ainda não. Então hoje a gente vai fazer aquele testezinho pra ver se realmente a solda tá boa. E isso aí, vocês vão ver como que é fazer drift Chevette. E vou mostrar agora um pouquinho pra vocês o carro por dentro, mano. Aí, ó, adesivozinho da Power Over, mano, dando a moral lá pros caras. Vamos entrar no carro. Volantezinho original, banco original. Esse câmbio aqui, mano, é muito engraçado, ele é meio deitado, tá ligado? Painelzinho aqui, muito bonito. O que será que era isso aqui, né? Será que era pra botar uma central multimídia? Acho que não, né? Acho que nos anos 90 não tinha central multimídia. Esse, na real, é o teu carro do dia a dia, né? É, do dia a dia. Sempre com ele, carrega minha filha. É, tem até a cadeirinha de bebê aqui, né? Ó aí, galera, chevetinho de drift com cadeirinha de bebê. Já fez drift com tua filha no banco? Cara, já escorregou algumas vezes na cidade ali com ela ali atrás. Mas ela curtiu, não? Sim, ela gosta, desde pequenininha. Uma outra coisa importante pra fazer drift chevette, mano, é o pneu traseiro. Esse pneu é menor do que o dianteiro, né? Tu botou o menorzinho, né? Sim, o aro 13 ali, né? Mais carequinha, pá. Mais carequinha, usadinho. É isso aí, na real é pra brincar. Então é um pneu mais usado, o aro 13, pequenininho. Se botar um rodão ali, o carro já não sai de lado, né? Cara, sai, sai, mano. Não sai tão legal, né? Não, não, ele força mais um pouco. Lembrando que o chevetinho só tem 70 e quanto? 72 cavalos. É, 72 cavalos. É, a mesma coisa. Então não dá pra botar o rodão, porque senão o carro realmente não vai sair. Mesmo que o diferencial soldado vai judiar muito do carro, né? É isso aí, a pista ainda tá meio molhada aqui no Speedway. Acho que vai dar pra dar uma brincadinha, né? Vai. Bora lá, então? Bora, vamos. Vamos botar o cinto, né? Claro, vamos. Garantir a segurança de todos os envolvidos. Vamos dar um rolezinho aqui no Speedway agora, mano. Já fez drift, você tem experiência e tal, né? Pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo, mano. Tô com medo agora, mano. Três, nove. Eu só andei com o cheveti com jeito que é bem experiente. Mano, tô com medo, hein? Tô com medo. Só não bate o carro, hein? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira, não vai dar nada. Faz tudo de segundinha? Eu tô de segundinha. E usa freio de mão, não, tá? Não, nada de freio de mão. Só na embreagem? Só. Só na embreagem, sim. Só acelerador, né, mano? Só. Só na embreagem, ó. Ah, 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 rapaz! Pô, a 13 é... Sai de lado, sai de lado. Sai, sai. Tem que manter... Tentando calibrar. Tem que manter a linha, mano. Mas sair de lado sai, gente. Já viu que sai. Parece que podia me dar umas dicas, né? Velho, eu não entendo nada de cheveti, mas como é que eu vou te dar dicas? É que a gente colocou muita calibragem, o pneu é pequeno, velho, então o carro fica muito solto. Tem que ir, tipo, na mão mesmo. É que o complicado do cheveti é que ele não volta, tipo, igual o meu carro, o volante. Ai, agora foi melhor. Ai, 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 ai. Cansou, jovem? Cancei. Cansou. Beleza, mano, agora é minha vez, eu vou dar uma tentadinha. Primeira vez que eu tô andando no cheveti original. O Betão teve um pouquinho de dificuldade, né, mano? Mas é isso aí, bora lá. Cansou, mano? Vou até subir a minha zira. A posição de dirigir é muito estranha. Parece que você tá dirigindo o caminhão. Freio, isso aqui é mato, né? Pô, ele sai muito devagarinho. É diferente esse troço aqui, mano. Muito diferente do Zine. Olha só o tamanho do volante, cara. É ter que botar um volantezinho mais esportivo, mano. Vem, vem. Ele vem aqui. Ok, bora lá. Ai, caralho. Pô, antes de dar uma dica, primeiro eu vou aprender a dirigir no bagulho aqui, entendeu? Aí eu te passo a dica, porque é difícil entrar o outro aqui, mano. Ai, isso aí é diferente. É muito da hora isso aqui, mano. Agora vai... Eu vou mandar muito, velho. Não, calma, calma que tá valendo ainda, mano. Tá valendo ainda. Cansei, rapaziada. O Betão vai mostrar como é que se faz. Quero ver, hein? Mano, vou ser sincero pra vocês, eu tô com um pouco de medo aí dos últimos acontecimentos, de estragar a carro de amiga e tal. Então, só dei uma brincada, mas, cara, é difícil demais. Chevetinho original, falta força. É bem complicado, mano. Pegou um pneuzinho ali, mano. Ainda bem que não deu nada. Olha só, rapaziada. Que que é isso, mano? Agora fez ralinho. Deixou umas marquinhas ali na pista, né? Ô, não é ralinho, hein? Cansou, hein? Deu, deu pra soar, já. E aí, diz aí pra nós, qual que é o teu feedback do teu carrinho, o teu chivetinho original? Rola fazer drift, mano? Rola, beleza. Só começando. O negócio é difícil, é complicado. O chivetinho, por ser original, tem pouca força, mas é um carro bem gostoso. Pra quem quer começar no drift, mano, é um carrinho que eu recomendo. Com o tempo, dá pra ir fazendo várias modificações. Pra depois comprar uma peça pra drift e tal. Mano, já tá tudo meio que pronto, assim. E até deixo aqui embaixo na descrição o pessoal lá da Power Over, o Lúcio, que os caras já andam, já mandam bem, mano. Ele que faz todos os carros da galera aí, dos cheveteiros. Então, ele já tem todo o conhecimento aí pra fazer um carrinho top. O chivetinho original, mano, é legal pra brincar, mas não é um carro de competição, né? É um carro pra ir pra um campeonato, por exemplo. É um carro pra ficar brincando, pra aprender o básico, pra pegar a mãe, assim. É um carro bem divertido. Agora, uma dica que eu te dou, mano. Troca esse volante, hein? Esse volante original. Ah, o volante, o banco é a próxima posição. O volante é mole, mano. Não dá pra ter aquele feeling. Um banquinho concha também é legal. Porque esse aqui, tu vai rolando pra um lado e pro outro, é meio tenso. Conclusão do dia. Chevetinho original faz drift? Faz. Com bastante dificuldade, mas faz. O ideal é comprar o carrinho, se você tiver a intenção também de ir modificando ele. É um excelente carro pra começar e proporciona vários upgrades. É isso aí, galera. Pra mais videozinhos como esse, mano. Se inscreva aqui no canal. E muito importante, não deixem de deixar o like aí no vídeo. Beleza, rapaziada? Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí